1, 2, 3, GO! Eu gostaria de ver aí dia 1º de janeiro. Queria desejar a todo mundo aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Sendo aí seja um sucesso. E olha, rapaziada, eu vi o comentário de vocês lá falando pra me botar a Nil Santorini. Só que eu vou ver aí, mano, se tem aqui na cidade, tá ligado? Aí eu ponho aí no Fusquita. Já deixei o vidro aberto. Como pode ver aqui tá um calor, mano, tá um calor. Tô pensando aí, eu tô até com a bermuda aqui. A bermuda é meio calça, tá ligado? É meio longa, ó. Tô pensando aí em pegar um carrinho mais pra frente aí. Mais pra frente não, talvez até sexta-feira, sei lá, mano. Só não sei se vai ser aqueles carros novos, 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 porque não tem dinheiro, mano. Deixei o Fusquita aqui com o vidro aberto. Vou entrar aqui nele aqui. Ah, um tele. Olha o... É o Lajota, mano. Para que pode falar com eles. Vamos entrar no carro. Eita. Menina linda da sua mão. E aí, seu Lajota. Ó, foi, foi, ó. E aí, mano, beleza? Que homem nesse cabelo aí, mano? E aí, jubileu? E aí? Minha cocota aqui, ó. Ô, filha da puta. Nossa, o que aquele cara fez no meu Brasilia, velho? Olha aqui. Nossa, velho. Vai, deixa aí, mal-estacionado. Para aqui, cara. Deixa o carro. O final vai estacionar igual um tele aqui, ó. Né, mano? É de quem riu, né? Então... Ah, tá bom. Ah, deixa o carro. Muito ruim de roda. Não, tá bom, tá bom. Olha os carros, os carros vêm. Vai bater de novo. Vai tomar o outro, ó. Ah, mano, meu braço hoje tá pesado. Não consigo levantar o braço. Por que, mano? Pode dizer, hoje tá pesado? É, cara. Tá pesado, sabe? Ah, entendi. Aquela parada esqueceu de vir pra cá. Tem que melhorar esse dia, ó. Não consigo levantar o braço. É, mano. É bem que eu esqueci, tá ligado? De botar essa paradinha aí, tá ligado? Ah, entendi. É. Eu posso levantar o dedo. Tô ligado. É, o dedo, é o dedo. Ah, mas eu não consigo. Eu vou ali pintar o cabelo, né? Fazer as luzes e pá. Pô, passa lá no Lunevira aí depois. Pô, fazer um churrasquinho, né? Vambora, mano. Ah, fazer a luz é coisa de viado. Ah, esse cabelo grisalha aí, pô. Grisalha. Esse cabelo é platinado, meu irmão. Pico palmito. Não. E é o quê? Fala de cabelo, não, por favor. Platinado, platinado mesmo, né? Platinado loiro, não. Platinado é igual luz, porro. Não, não. Esse platinado é de viado. O meu é de homem. É, é. O seu platinado é de viado? Não, pera aí. Não. O... É, é, compre por aí. O meu é de homem, só cediu. Vai pintar que cor? Vai pintar que cor, Jibreão. É, pintar um amarelo aí. Ah, mano, vamos ver na hora, né? Amarelo? Preto com um amarelo. É o platinado, viado. Olha lá, olha. É o platinado, viado. É o platinado, viado. Caralho, mané. Eu acho que eu vou dar um pulo lá que daqui a pouco fecha esse salãozinho aí, né? Então vai lá, mano. É que nem vai que você. Ah, pode ir lá, mano. Vamos lá, então. Vamos lá com ele, gente. Eu vou lá com ele, mano. Deve me empurrar, não. Opa, errei o cara. Cala a boca aí, la Jota. Vamos também. Vamos aqui. Vaca. Sua mulher. Não. Não, não. Me respeita, meu mulher. Me respeita. Galera essa forreca aí, ô. Vai. Olha a Brasília sem potas, sem nada, mano. Três forreca, galera. O dia melhora. Olha, que ladrãozinho, olha. Oi? Cortando caminho. Que isso, cara? O cara lavou ali. Ah, quem manda é nós, né? Nossa, eu não acredito que a gente veio do carro aqui, velho. Porra, vocês não dão nenhum espaço pra estacionar, hein? Estacionou ali atrás, ó. Ah, foi, nossa. Deixa eu ir do outro lado. Ah, que é a ideia. Agora que vocês liberam o espaço. Ah, vou fazer uma baliza. Porra, tá complicado, hein? Nossa, vamos nem seguir aqui. Oh, é ele mesmo. É mesmo, mano. Oh, me dá autógrafo aí, mano. Fala o princípio, pede autógrafo. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Me dá autógrafo aqui, ó. Aqui, meu irmão. Ah, você viu que ele tá de óculos nele. Ele falou... Não, esse cara aí, ele não ignora as pessoas, né? Ai, ai, ai. Oh, autógrafo. A imitação do princípio ali, velho. Caralho, é, mano. É um bom gênio. Eu tô com dor nas costas, né? É mesmo. É aqui? É aqui. É. Ó, de cá. É o salão. Ai, aguarda só um minutinho, tá? Ai, sai fora. Eu vou embora. Epa, é pra tu, hein? Fernando, você tá amarela, hein? Toalha. É, é daquele dia lá. Caralho, tá muito amarela. Camisinha, tá tudo aqui. Camisinha, toalha. Mas é porque... Oi, tá? É porque eu era branca, né? Ai, Ju, Ju. É, eu não lembro pra você, não, hein? Ai, Ju, Ju. Ju, você não te lembra de mim, negão, te agarrar, pá. Como é que é? Isso aí é, do Daniel, mano. Negão, te agarrar. Negão, te agarrar. Tu lembra de mim. Para, eu passo a mão na sua cabeça desde quando você era pequenininho. É, cara. E aí, como é que você tá? É, eu também, e você, cara? Ai, você cresceu, você ainda tá com aquela pintinha no bumbum? Ih, sai fora. Isso aí é o Rafael, mano. E eu, quem é esse cara? Hum, quem é esse vovôzinho grisalho aqui? E o Papai Noel? É solteiro, viu? É presente. Vai me dar o meu presente? Ah, o jubileu. Ai, Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus, fala o que você quer, Jesus. Quero fazer uma luz aí, pô. Hum, quer fazer uma luz e isso, um pisca-pisca, porque é o quê? É, a luz e só. Ah, então senta, senta aí que eu vou fazer uma luz e você vai fazer você ficar brilhoso. Faz no Rafael também, pô. Muito obrigado, cara. Ai, esse menino é muito narigudo, não gostei dele, não. Ai, amiga, e você? Eu não quero fazer uma coisa nesse cabelo, não? Tá parecendo um bagaço, hein? O jubileu, ó. Ai, eu só quero previsibilização. Não, pô, te amo. Faz. Você tá usando o shampoo de beterraba. Olha como o cabelo fica muito branco nesse pedaço. É, fiquei sabendo que era bom. É mesmo, hein, mano? Ai, só as portas. É sorriso aí. É sorriso aí, cara. Dá um jeito. Ó, tem um produto muito bom, é o leite de maca. É, é boa dele, hein, cara. Conhece o leite de maca? Hidrata o cabelo, deixa ele muito bonito, forte. Tirar a foto assim, pegar várias mini. Ai, tem um shampoo de palmito também, se quiser. Oi, de palmito é bom, hein? E aí, meu querido, vai fazer o que no cabelo? Vamos, tem um dia todo não, hein? Olha o cara aqui, rapaz. Ó, ó, é que é maneiro. Vamos, 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 vamos. Calma aí, ó. Esse aqui tá muito bonito. Pelo amor de Deus, levanta essa porra aí mesmo. Ai, esse teu amigo é meio drogado, ele usa em tua paciência. É, cara, só um pouco, né? Olha lá. Quem viu nada? É, eu acho que alguém foi no banheiro e cagou. Eu também escutei. Então, fazer uma luz aí, básico. Vamos lá. Uma luz? É. Então, aguarda aí que eu vou pegar o produto. Não se mexe, hein? Tá bom. Nem corta o vídeo, hein? Maldito. Deixa eu pegar aqui. Cara, é. Ele quer uma luz, né? Ó, tá. Deixa eu ver se eu acho o produto aqui na minha gaveta. Rafael, testando. Um, dois, três, testando. Peraí. Achei. Larissa e Manoelo. Achei. Calma aí. Ó, não corta o vídeo não. Pera aí. Não, não. Bora, bode. Calma, meu amor. É. É nosso possível. É pra omitar. Ai, cadê o produto? Ai, demora. É. É, tá bom. Achou não? É, eu tô tentando lembrar onde ele tá, sabe? É. É o produto. É. É melhor dar um flash, né? É a minha lanterna, mas eu não tô achando. Flashlight. É, eu achei ela, mas não queria aparecer na minha mão. Então, dê. Ai, dai, corta. Vamos cortar esse cabelo. Ai, eu vou lá. E aí, proteite? Tá, mas falta só mais um pouquinho de luz. O que é isso? Ai, isso. Pronto. Lindo. Eu tô parecendo com o seu Lajota, hein? Ah, então. Eu achei que vocês são muito parecidos, entendeu? Vocês não são irmãos, não? Parentes, sei lá. Não, eu trabalho pra ele, pô. Hum, trabalhos? Que tipo de trabalho que você faz, hein? Hein, Juzu? É, no posto, pô. Trabalho lá. Trabalho na esquema do posto. E aí, qual foi, meu irmão? Hum, tá cobrando por horas, Juzu? E aí, quem cobra por hora dele ali, ó. Ah, no espelho, seu cabelo parece super saiadinho, mano. Olha só. Ele pica. Esse espelho aí, ele é 3D, gatão. Ah, é? Ah, deixa eu dar uma repulsada na sua luz também. Dá licença. Aí, ele quer fazer também, o Rafael aí. Vai, vira aí que eu vou fazer um pouquinho mais de luz aqui. Isso. Olha. Ó, agora sim. Ficou mágico. Vou passar esse cremezinho aqui. Ah, esse nariguda aqui quer fazer também? Não, eu passei o creme. Não, eu quero nada não, negão. Muito obrigado. Vamos nessa, vamos? É, ficou R$45,00 a hora. Você ficou aqui 3 horas aqui, né? E acabou? Cadê? O que é isso? É que? Pegar aqui no bosque. Nossa, esse negócio é careiro, hein? Aqui, ó. Nossa. E o número dele aí, ó. Do Rafael aí. Opa, obrigado. Ele é narigudo, mas a gente tenta resolver. E esse som aqui? Tô vendendo, quiser levar. E esse botão aqui faz, ó. Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. E aí, cara, acredita. Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar. É bom, barbão. Já era? Adoro, né? Não, 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 tô indo, hein? Tchau. Ô, Juju, vem cá, Juju, vem cá. Fala aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Para aqui na minha frente, só um minuto. Ai. Ai. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Tchau. Vai, narigudo. Caralho, mano. Derrubei a lata de lixo aqui amanhã, você come. Eu banho lá dos lixos dos outros aí. É, eu fui ou não, hein? Segura o grau. Essa é louca. Nossa. Vamos pra onde agora? Mano, é que eu venho em casa tomar um banho. Depois eu vou lá pra casa do Oliveira, hein? Ah, é, pra casa do Oliveira, né? Essa merda que convidou pra fazer alguma coisa. De noite eu apareço lá, viu? Alô? Tô indo lá, falou. Alô? Ah, ficou maneirinho com o cabelo, mano. Piquelajota, tá ligado, mano? Tá aqui em casa aqui, ó. Uma brasileira. Você tá aqui em casa, mano? Bota aí nos comentários aí se ficou maneiro o cabelo ou não, rapaziada. Check me, ó. Tinha o vidro aberto aqui que ninguém me rouba aqui não, mano. Vamos lá. Vamos, Rafa. Não, o que que dá pra fazer aqui? Foi, Rafa. Tá meio quieto, cara? Eu vou indo lá, viu, mano? É, falou, mano. Pera lá, viu? Eu ia te esperar aqui. Vamos esperar. Nossa, demora dois anos pra tomar banho. É, cara, fazer o quê, né? Tem que ficar bonito, cheiroso. É, vambora aí, companheiro. Falou? Vambora. Que cocota, rapaz? É. Será que dentro de casa aqui então, rapaziada? Pra não voltar aí. É, então, rapaziada. Já me arrumei aqui, ó. Naquele pique, mano. Cabelinho branco. Agora é só partir pra festa do... Do... Oliveira, mano. Agora vamos lá. Ah, na época eu esqueci disso. Vamos lá. Ó, a noite tá bonita pra caramba já, mano. Tá aqui no Fusquinha. Como falei, ninguém me rouba aqui, que eu sou antigo aqui nessa área. Ó. Pessoal, tudo viajando, mano. Todo mundo indo pra Palma e tal, aí, passar um ano novo. Só que lá não tem nada, mano. Fiquei sabendo que nem cinema tem lá e o pessoal tá indo pra lá. Agora tu vê. Acender a luz interna aqui. Não vou acender não, que esse Fusquinha aqui tá meio que com a bateria ruim. E... Eles dão uma paradinha aí. Tá difícil. Ó, já fechou o salão. Fechou os acesos ali. Mas vamos que vamos, mano. Sinalzinho vermelho aqui, ó. Tem ninguém na cidade, mano. Ninguém. Aí eu pergunto. O pessoal vai fazer o que em Palma e tal? Não tem nem cinema, cara. Não tem nada de bom lá. Isso aí, mano. Eu vou indo lá pra casa do Oliveira, então. Então, rapaziada, chegando aqui já na casa do Oliveira. Ó, aqui agora tem carro aqui. Aqui é perto do... Perto não, ainda é longe, Palma e tal. Mas aqui é onde o pessoal passa que vai pra lá. Não é que ir direto aqui, mano? Vou entrar aqui, ó. Ó o coelhinho aí. Mano, vou entrar aqui mesmo, portão aqui de borracha. Essa parte aqui, ó. Ó o Rafael aí. Ó, ó, viado. Fala aí, o Gui. Vai ali mais na frente, ali, ó. Beleza. Ó os caras. Ihu. Festa do Palmito. Por que que eu fiz esse papel? É porque a tema da festa é cotre. E vocês estão com a roupa errada, hein, meu irmão. É. Eu vou ali trocar, viu? A tema da festa é palmito. Coutre, entendeu? Eu trouxe uma aí, eu vou ali trocar, viu? Então troca logo, meu irmão. Troca logo de casa. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Quer ajuda? É. Vai me ajudar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fica aí, meu irmão. Pocada bonita, hein? Ô, quer comprar? É, não tem dinheiro não, cara. Eu sou pobre. Dinheiro? Pega aqui, ó. Ô, pode pegar mesmo? Pega aqui, pega aqui. É isso, cara. Será que eu não te dei presente de Natal? Pega um bolinho aí, vai. Ô, maravilha. Só um bolinho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valeu, valeu, viu? É isso, obrigado. Peguei só 10, só. Tá bom. O banheiro é aqui. Sai daí, meu irmão. É, onde que é o banheiro? É, eu tô com quase. É, Lajota. Tem dinheiro que eu aí também, tá, Lajota? Só pra lembrar. Hã? É? É. É, aqui, ó. Nessa porta aqui, ó. Pode entrar, vai. É. É, vai ter o meu banheiro aí. Tá descarga aí que eu não dei não, viu? Ô, meu irmão, que cheiro ruim. Vou trocar aqui de roupa aqui, então. Ó, já, me arrumei aqui. Não tem espelho nessa casa aqui. Espelho aqui, casa bonitona, espelho ruim. Agora tu vê. Isso aí aqui, ó. Mano, eu fico até perdido aqui, cara. Casa grandona. Ó o Rafael aí. Ei, Rafael. O cabai vai te pegar. Cadê tua roupa, pô? O cabai vai te pegar. Eu não vou vestir roupa de cowboy, não. Calcinha apertadinha. Isso aí não é comigo, não, rapá. Ah, tá achando o que, mano? Vamos ver, sei lá. Vamos ver lá. Casa bonitona, mano, ó. Um dia, quem sabe, né? Olha esse aqui. Cadê de dar uma festa aí? Ô, salvamos, irmão. Ô, cowboy viado. Vamos lá. Salvamos, rapá. E aí, quer beber alguma coisa aí, ô, Juju? É, vamos pegar aí, mano. Que habilidade é esse de Juju? É, tá complicado, hein? É, rapaz. Não, faz aquele negócio lá pra nós, né? Chega aí, Juju. Vem cá, vem por aqui, que a gente tem que buscar um negócio aqui na... Aqui na, né? Tá ligado, né? Vem cá. Faz aí, Fernanda, pra nós. Aí, ó. O bagulho tá daquele pique, ó. Pega as picanhas aí, tá ligado? Ô, rapaz. 20 quilos de picanha dá pra vir te comer? Dá, meu irmão. Até 30. Rapaz. Aí a gente vai lá fora, ó. Pega, ó. Tem a linguiça aqui, ó. Tá vendo aquela linguiça ardida ali? Ih, é que é depois. Ah, pode crer. Aí, vamos lá pra fora lá pra gente já começar a torar a churrasqueira, né, meu irmão? Mas olha só. Não deixa o Rafaão coitar na churrasqueira não, que a última vez ele explodiu, entendeu? Que isso, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Tem a guarda lá fora, hein, meu irmão. Vamos nessa, hein? Ihu! Vou pegar aqui, rapaziada. Ó. Só coisa boa, mano. Vou nem ficar aqui muito tempo aqui, senão vou querer pegar tudo. Vamos lá pra fora, então. Arrra. Ó, mano. É bichinha bonita, cara. Sai daí, Rafael. Sai daí. Não, tio, não vai usar a churrasqueira. Sai daí. Sai daí. Sai daí, meu irmão. Não coça, não. Tô te avisando. Ô, me dá atenção aqui, mano. Me dá atenção aqui, mano. Fala aí, meu irmão. Eu que vou fazer a churrasqueira. Sai. Não faz, hein, cara. O Fernando tá parecendo a lala dos teletubbies, mano. Tá mó amarela. É porque ela pegou muito sol, entendeu? E aí, trouxe a carne aí, ô, Juju? Trouxe, mano. Bota aí. Ô, Lala. Ela tá meio triste. É Lala. Que Lala. Ei, vamos soltar as folgas aí, mano. Lala. Calma aí, meu irmão. Deixa eu ligar a churrasqueira aqui. Bora, meu irmão. Acabar o vídeo, né, cara? Olha aí, ó. Faz da carne o jeito que eu gosto aí, viu? Mal passada. Rafael, tu sabe que morar na rua é muito triste, né? Ah, é? É, 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 é. Vai namorar embaixo da ponte. A gente sai daqui. É horrível, hein? Tem dinheiro guardado. Eu tenho o seu sócio da PDM, né? Tem tudo aí, ó. Sócio não. Tá, aí muito obrigado. Vai. Eu não tenho sócio? É. Só de folgas aí, ó. Já são meia-noite, já? Já, mano. Meia-noite e um. Ô, louco. Sério? Nossa. Peraí, peraí, peraí. Tá com frente. Presta atenção na cara aí. Não, não. Tem. Eu, 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 eu. Fica na churrasqueira aí, ó. Eu contratei um de folgas. Fica aí, fica aí, fica aí. É. Fica aí, meu irmão. Fica aí na churrasqueira. Caralho. Não, não. Pode ficar aí. Fica aí. Eu não quero ficar aqui também, não. Eu já mexo em motor aí, não vou mexer em churrasqueira também, não. É, eu vou, eu vou nadar ali. Não, vou ficar aqui. Mexe ali na churrasqueira, cara. É, vai lá, vai lá, pô. Mexe aí, então, Fernando. Vai lá, cara. Mexe lá, Fernando. Não, não. Eu já mexo em motor, eu já trabalho. Mexe você. Ah, eu vou mexer então. Vamos mexer aqui. Vai desses fogos aí, mano. Não, pode mexer aí. Por favor. Ô. Eles são novos, rapaziada. É no novo? É. É no novo. É no novo. Isso é no novo. Ei, cara. Eita, mano. Tô até caindo aqui. Eita. Eita, que masqueira. Ai, ai, cai. Ai, mano. É, então... Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, Dayana. Quem é bom se fosse o vídeo aqui foi a BATGamer, a VTK, o Raidman e o Alan Placic. Deixa o salve aí. Não, não. Salve aí. E ainda tem um maluco aqui que eu mandei o baile dentro da piscina. Ganhou ou não? Fui. E aí